Eu tentei realizar uma avaliação dessa sociedade no seu conjunto através da temática do suicídio, do suicídio de escravos. Então, é abordar o mesmo tema que é a escravidão por outros eixos temáticos. Então, levar ao grande grupo questões que sejam, que fujam dessa questão econômica, política, levar às questões mais do cotidiano, da forma de sentir e ver daqueles, de pessoas do passado, um sistema, uma organização social. Ver a historicidade de um conceito é o seguinte, você observar como em cada momento histórico, como em cada tempo, no mesmo tempo, ele é trabalhado de forma diferente, ele é sentido e abordado de forma diferente. Então, na Idade Média, o suicídio tem uma forte, posição religiosa. Então, nós temos a Igreja Católica, a proibição da questão do suicídio, a condenação, a punição dos corpos e o confisco dos bens. Aí já observamos que ao longo da história da humanidade, com todo o desenvolvimento social e econômico, o suicídio vai saindo de uma abordagem religiosa para entrar dentro de um conceito de pesquisa científica. No século XIX, quando eu trabalho, ele vai para os métodos alienistas, que vão ser os professores da psiquiatria. Vai ser uma análise já, não mais religiosa, mas científica do tema. Nós estamos no século XIX. Esse é como fruto de uma patologia. Procura de causas patológicas, de causas biológicas do suicídio. E, por último, o trabalho do Kahnheim, que é sobre o suicídio, uma análise sociológica. Procura de causas biológicas do suicídio.